Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. Foi aprovado o Projeto de Lei nº 81 de 2023, de autoria de Salésio Lima. O texto autoriza a instituição de sanção administrativa de multa para os casos de importunação sexual registrados no município de Criciúma. A moção de aplauso 42 de 2023 foi entregue a Karina Alexandra Rocha, a pedido de Toninho da Embralite, por seu empenho na criação e pelos trabalhos desenvolvidos no Ambulatório de Feridas do Município. A pedido de Manuel Roseng, a Câmara de Criciúma realizou audiência pública sobre políticas públicas sobre álcool e outras drogas, além de saúde mental. Dentre as pautas apresentadas nas sessões ordinárias, o vereador Obadias Benones propõe a formação da Frente Parlamentar Cristã na Câmara Municipal de Criciúma. Os vereadores têm diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo. A vereadora Giovana Mondardo quer saber como está sendo realizado o protocolo de atendimento às pessoas em situação de rua na cidade. Jair Alexandre solicita informações de quantas internações involuntárias para dependentes químicos já ocorreram no município. O vereador Manuel Roseng busca saber quantas notificações e autuações foram emitidas por descumprimento da Lei nº 3.474, de 97. Nicola Martins questiona se há possibilidade da criação de uma nova unidade da farmácia judicial em Criciúma, preferencialmente na área central.